Se concorresse ao Ídolos, que música, e agora para os dois, com que música é que concorria? Com uma estrangeira. Assim. De veracidade. De veracidade. Se pudéssemos concorrer os dois era brutal, nós temos uma muito gira. Já tem, neste momento, já tem algum candidato favorito? Já, já, já. Nós já falámos sobre isso, por acaso. Temos alguns. Eu gosto muito daquela que tem óculos azuis, que eu tenho um fraquinho por milhares de óculos azuis. Sim, exatamente. Mas é dos Caracóis, estás a falar dos Caracóis? Não, não. Aquela com uma grande atitude. Oh, João. Uma grande atitude, já sei. Ela tinha assim umas ondas giras e era... Não, não, não. Mas essa não cantava tão bem como o outro. Mas claro. Não era um rapaz. Aquele musculado que tu estavas a galar. Aquele que eu estava a galar, tinha uma grande voz, é uma verdade. Mas não, isso não era o meu preferido. Está bem. Então se calhar temos que ver mais um bocadinho disto. Ou se calhar não era a mesma pessoa. Temos vários favoritos. Temos vários favoritos.